E bom dia galera, começando mais um dia aqui em São Sebastião Mas estamos indo mais uma vez aí para a Ilha Bela E hoje a gente vai ir de mais uma forma diferente, vai ser mais um dia legal Vai ser uma aventura diferente hoje na ilha E a nossa aventura vai ser de bike hoje galera A gente pegou umas bikes aqui no hostel central Aqui tem um hostel central de São Sebastião A Bruna já escolheu uma bicicleta que tem cestinho para colocar mochila E eu peguei uma outra bike aqui também que tem cestinho para colocar o drone A gente vai começar a aventura agora de bike A gente vai atravessar para a Ilha Bela e vamos fazer passeio de bike lá na Ilha Bela Partiu Ilha Bela né Bruna Gente, nem sei mais se eu sei andar de bicicleta Eu também Faz muitos anos Mas vamos lá Marcos com tombo não vai acontecer E aqui está o hostel central e vamos lá E aqui estamos nós com as bikes esperando para atravessar a balsa Hoje vai ser um acesso um pouco diferente né Normalmente a gente vinha como pedestre E agora a gente está fazendo bicicletas aí Então a primeira vez que a gente veio aqui para a Ilha Bela Eu e a Bruna a gente optou em fazer uma caminhada sentido norte Aí a gente foi até a praia do Engenho d'água Uma coisa assim onde tem a fazenda Engenho d'água Que a gente visitou Então a gente não chegou a conhecer a vila nem o centro de Ilha Bela né E hoje a ideia é passar Tocar direto agora até um pouco mais para frente Tentar chegar até a praia do sino ali Da pedras do sino como é que é Vou ver direitinho com vocês E ou até a armação É show de bici né Bruna É legal Galera para quem vim para São Sebastião Que não estiver hospedado na Ilha Bela Pode se hospedar ali no hostel central É um lugar bem bacana pelo que a gente viu Bem organizados assim E eles tem aluguel de bicicletas né E para hóspede é mais em conta É Para o hóspede tem desconto E para a galera que não é hóspede pode alocar também É um pouquinho mais mas não é muito Vale a pena né Vale a pena É uma passeio divertido Divertido E como eu falei no primeiro dia eu e a Bruna A gente veio caminhando e a gente cansou bastante assim né Dá para caminhar só que a gente cansou bastante E hoje de bicicleta é muito show cara Aí você pedala Que tem as descidinhas assim ó Já deixa a bicicleta correr A gente fica apreciando um pouco as praias aqui Cara é muito top Só tem que cuidar nas curvas Que a gente não tem tipo Uma visão né De quem vem da Cuidar para não se acidentar ainda aí Mas é top O caminho é todo Demarcado a ciclovia Que é específico para bicicletas né Vocês podem ver no chão aqui ó Pedestres é do lado Onde a gente sempre caminhava na calçada E ciclista é aqui nessas Nessas vias vermelhas aqui E é muito top Olha só o caminhozinho ó A volta Essas curvas você tem que cuidar Ali já vem uma bicicleta ó E aí atrás vem a Bruna 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 E lá é a fazenda Engenho d'água, que a gente fez uma visita, vocês puderam ver nos vídeos anteriores, e aqui é a praia do Engenho, ó, praia Engenho d'água, ó, fazenda Engenho d'água direito, o pio, e aí tá a praia, ó, e a Bruna, curtindo a bike, eu também tô curtindo, galera, é muito bom andar ali, ó, fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta, o Bruna também, e andar num lugar bonito desse aqui, apropriado pra ciclismo, ó, é muito top, ó, daqui pra frente a gente não conhece, mas aquela vez que a gente veio, a gente veio até no Engenho d'água ali, e a gente ficou por ali, aproveitamos a praia ali, e agora a gente, se não me engano, a próxima é a praia da vila, centrinho, e a gente vai tentar ir um pouco mais pra frente, se tiver ciclovia ainda, se for legal ir de bicicleta, né? Aqui agora a ciclovia chega num ponto que se afasta um pouquinho da beira da praia, escola de vela, ó, Lars Grael, ó, interessante, Lars Grael foi um, um baita, como é que se diz, velejador, já participou de várias conquistas, aí eu acho que a Olimpíada, gol mundiais, alguma coisa, posso tá falando bobagem, mas eu acho que é isso. E aí atrás vem a Bru, e a gente vai pra um lugar diferente aqui agora, olha só, pra onde levou a ciclovia. Cara, que lugar bonito isso aqui também. Bonito, né, Bru? Lugarzinho bonito. E agora, a gente bate na árvore ou desvia? Ah, vou desviar. Gente, tô me sentindo o baita rolê hoje, né? Andando de bicicleta. E as bicicletas trazem aí uma boa lembrança pra gente, né, lembrança da infância. Pra quem não sabe, eu gostava muito de andar de bicicleta quando eu era pequena, adorava fazer provinhas, era bem craque aí nas bicicletas. E eu acho que agora a gente chegou no centro histórico, né, Bruna, que é a vila, eu acho, né? É, ali tem uns prédios aqui. Na frente já tem uns prédiozinhos bem históricos. Ou na volta, qualquer coisa, na volta a gente dá uma paradinha aí. Vamos mais pra frente. É, aqui dá pra ver que já tem uma construção mais antiga, ó. Essa, se não me engano, é aqui mesmo. O centro histórico. E agora a gente tá aqui no centro histórico, né, Bruna? E é cheio de ruazinhas também, ó, com umas construções históricas mesmo. Esse aí, vamos continuar nosso passeio. A ideia é pelo menos ir até a Praia do Sino, né, Bruna? Sim. Pedra do Sino, não sei. Talvez até a armação, mas a gente não garante nada, né? Vamos seguir, vamos ver até onde a gente vai. Galera, o sol tá bastante quente. O que a gente reclamou nos vídeos passados lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até parte de São Paulo, lá embaixo no litoral sul, da chuva, aqui pra cima, tá bastante calor. A gente teve bastante sorte. A gente teve um dia ali em São Sebastião, um dia de tarde que deu um temporal muito feio, um vento muito forte, e a gente ficou com medo dentro da Kombi, de voar um telhado, uma coisa, e cair na Kombi, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E a gente tá com uma semana ótima aqui em São Sebastião e Ilha Bela. Muito sol. Sol e o calor, né, Bru? Às vezes tem um pouquinho de vento, mas é bom pra tocar os borrachudos um pouco. Agora a gente vai pegar uma subida. Eu também. Cansou, Bru? Pedala, vamos. Vamos, Pedala, vou aguentar. Até aqui eu aguentei. E eu quase caí de bicicleta. E eu acho que tem condições. Errei o pé no cordão da calçada ali, ó. Agora a gente tá no morrinho e a gente tá empurrando as bikes. Deve ter umas casas muito legais aqui. O passeio que a gente fez de barco há dois vídeos atrás, eu acho. A gente passou por cada casarão aqui no norte, né, Bru? É. E eu acho que essa rua deve passar por trás daqueles casarões que a gente viu. Porque tem uns muros aqui, ó. Aqui pra cima já tem umas casas. Olha só que lugar, hein, pra morar. Agora aí eu tô me sentindo um baita rolê subindo os morros de bicicleta. Mas pelo que eu vi, tem um lugar top aqui em cima. Olha ali, ó. Tem um mirante com um letreiro. E agora a gente vai passar ali e vai descansar um pouquinho. Então a gente deu uma paradinha nesse mirante aqui. Tá escrito ali Ilha Bela. Tem um coraçãozinho. Tem esse lugar legal aqui. Ah, e aqui onde tem esses barcos parados aqui é a Praia de Santa Tereza. E aqui do lado é a Praia do Barroso, Bruna? Do Barreiro. Uh, que pongo, pessoal. Ali então é a Praia do Barreiro. Bem bonitinho então os coqueirinhos ali. Vamos passar pro Olho de Bice agora pra ver como é que é. A ver como é que 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 é. We should never be afraid of them. Oh, oh, oh. You and I know when we are. Too far apart. Everything just falls apart. Oh, oh. Morreu. Quase que eu me matei. Agora sim a gente chegou na Praia do Viana. Aí, ó, uma prainha menor, né? Mas e nesse trajeto da orla que a gente fez lá da balsa pra cá, né, Bruno? Não dá pra dizer que tem uma praia feia, né? Não. Agora eu vi uma plaquinha ali, ó. Pedras do Sino. E aqui a gente chegou numa outra praia. Bah, essa praia aqui é show, olha só. Uma água bem paradinha, ó. Siriuba é o nome dessa praia aqui. Aí tem a pedra do Sino a um quilômetro. Deve ser lá na ponta, lá. Que top. Olha o lugar que tem aqui, ó. Deve ser algum hotel, é. Um hotel que tem ali pra dentro. Meu, que lugar bonito. Ontem a gente tava lá na praia do Curral e aí tá o... O nosso amigo que tava lá ontem. Bem feliz da vida. Descobrimos que a pedra do Sino fica lá atrás, né? E a Bruna desceu num pau agora aí que eu me assustei até agora. Chegamos aqui. Garapocay é o nome da praia. Pedras do Sino à Esquerda. Bruna parou. Hora da reunião. E aí? É ali, eu acho, né? É uma dessas pedras ali, né? Que lugar. Será que dá pra levar a bicicleta junto? Aquela perto, na trilha? Vamos lá ver. Vamos até lá na frente. E aí, viu? Tá? Se convinha. Não sei. Vamos atravessar aqui, então. Só um pouquinho, vamos perguntar aqui, Bruno. Qual é que é a pedra famosa aí, Bruna? Será que são todas? Chegamos, né, Bruna? Destino final aqui da nossa jornada ao norte da ilha. Deu pra soar um pouquinho, né? Hoje tá muito quente também, né? Mas o arzinho tá bom aqui, né? Quantos quilômetros a gente andou assurado? Ah, vou ter que dar uma olhadinha. Pessoal, no caso, tá com as pessoas aqui. Aqui tá. As bikes. E aqui estão as pedras, né? Deixar a galera ali que tá na fila batendo as pedras. E aqui já tem uma pedra. Pra gente tocar na outra. Pra tocar na outra e ver se vai dar o barulho. Dá mesmo, hein? Parece que tá batendo uma estrutura metálica, né? Que show, cara. Legal. E cada pedra tem um som diferente. É. E aqui eu dei uma caminhadinha por cima das pedras que cantam. Formam umas espécies de umas piscininhas naturais por aqui. Então é isso, galera. A gente veio conhecer, então, as pedras que cantam, né? Ou a pedra do sino. Essa daqui é uma pedra que tá bem próxima aqui do deck. Que é bem fácil pra qualquer pessoa te matar a curiosidade, né? Pega a pedrinha aqui. Repetir de novo o processo. E... Faz o barulhinho na pedra. Tava conversando com um rapaz que mora aqui na ilha. Ele explicou que tem várias pedras. Tem várias pedras que soam também. E aí, às vezes, a galera se junta aqui com os amigos, assim, e fica cada um numa pedra. E cada pedra dá um tom diferente e eles conseguem fazer música aí. Então, agora a gente vai voltar. Vamos ver qual praia que a gente vai ficar um pouquinho pra aproveitar também a praia, né? Pra se refrescar. Porque hoje tá bem calor. E vamos lá, então. Graças ao apoio do hostel central lá de São Sebastião. Estamos com as bikes. Chegamos aqui na pedra do sino. Isso. As pedras que cantam, né? E vamos seguir agora com o nosso passeio de hoje. Procurar aí uma praia pra gente aproveitar. Se der pra comer alguma coisinha também, porque a fome tá pegando. É. Fome e sede, né? A gente trouxe pouca água. A gente trouxe só uma garrafinha. É, mas ontem, anteontem, a gente quase não tomou. Então, o tipo de pedra que a gente encontrou ali, que dava o som, é a pedra conhecida como fonolito, ó. Vem de pedras vulcânicas, né? Na região, antigamente tinha alguns pequenos vulcões, que com o tempo fraturou essas pedras, elas formaram blocos e com o resfriamento da chuva e da água, acabou formando esse tipo de pedra, que a pedra do sino é um fonolito. E ela tem um som metálico. E a gente já começa com uma subidinha, né, Bruna? É. Ali é de boa. E galera, hoje tá menos cansativo pra passear, porém tá um calorão, né, Bruna? Um calorão e a gente pegou umas subidinhas aqui que a gente cansou um pouquinho. Aquele dia que a gente veio a pé até a praia do engenho d'água ali, era em torno de 4,5 km depois da balsa pra cima, em direção ao norte. Aí é tudo planinho, né? A gente nem percebe tanto que a gente caminha, não cansa, né? Só que hoje, eu não tenho certeza, mas eu vou olhar no Google Maps aqui, se não dá em torno de uns 12 km quase. Eu acho. Até o sino ali. E aí a gente pega algumas subidas e descidas. Tem uns morrinhos, né? A gente não consegue tudo pela beira da praia. A gente tem que vir pela rua, certo ponto. E hoje tá muito calor também. Mas vamos lá, a hora que a gente encontrar na praia boa, hoje nós vamos se refrescar, né? A gente vai tomar um banho. A Bruna já tá num pau lá na frente, olha só. Meu Deus! Nem eu não busco mais ela. E aqui tá a praia de Barreiros, ó. Praia do Barreiros. Também a praia é bem bonita, olha só. Olha só. E aqui tá a praia de Barreiros. E aí galera, a gente achou um lugarzinho aqui pra fazer uma refeição, né Bruna? É. E como a gente... Uma pastelaria, na verdade. Uma pastelaria. E como a gente ganhou uns Pix de apoio essa semana aí, a gente vai conseguir comer fora hoje, né Bruna? Sim. Gente, não recorre na minha cara, mas deve estar super vermelho. É, a gente tava andando de bicho no sol ali, né? Tá muito quente. Mas graças ao apoio do pessoal que ajudou a gente com o Pix aí, a gente agradece de coração quem tá ajudando. É. A gente vai conseguir fazer uma refeição hoje em Ilha Bela, pensa bem galera. Em Ilha Bela, a gente não vai comer na fome, não vai comer fora. É. E tá aí o pastel, né Bruna? Gente, olha o tamanho desse pastel aqui. Top. Será que a gente vai conseguir comer todo mundo? Top demais. Acho que sim, né? Acho que hoje sim, né? Porque a fome tá... Tá grande. Mas só pra ter noção do tamanho da minha mão, olha só. O tamanho do prato. O tamanho do prato. Top. E é o pastel da moda da casa aqui, hein? E que tem carne, frango... Presunto. Presunto, queijo... Mais umas coisinhas, né? Aí, a gente já entrou. Tá bom. E aí, Bruno? Almoçamos então. Comemos um pastel do tamanho do prato. Tomamos... Comemos tudo, né? Um refri geladinho, uma água. Porque a gente tava mortinho, né Bruna? E agora eu tô... Mortinho e ainda estamos. Panturrado, agora eu tô comendo. Bateu a lombeira agora, preguiça, né? Mas a gente tá aqui na ponta, ó. Tem um centro histórico aqui, a gente voltou. Na via, aqui no centrinho, né? Aqui tem uns canhões. Também foram usados aí... Era tipo de um forte que tinha por aqui, né? Mas que não era bem aqui, porque o guia comentou que... A maré, na verdade, tinha levado, né? Sim. Aí, tempo depois, encontraram os canhões e colocaram aqui na praça. É. Mas tinha dos dois lados, né? Tinha do lado de Ilha Bela e do lado de São Sebastião. Era uma proteção aqui contra os piratas, né? E aqui a gente tá agora no centro histórico aqui de Ilha Bela. A Bruna nos falou que quando ela era pequena, ela andava de bicicleta junto com a galera aí. E agora ela quis fazer uma de pular pra cima da calçada e quase que foi ao chão. Olha só que massa. Estou, né? Com esse calor da vontade lá no meio da água agora. E aqui tem um prédio que é Cadeia e Fórum. É uma torre em forma de castelo. E aqui tem uma igreja. Igreja Nossa Senhora da Ajuda. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos devolver as bicicletas. O Bruno também aproveitou um pouquinho a praia, agora ela tirou a calça, o solo tá tão forte. E estamos chegando na balsa, né Bru? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.